Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 21 de março. Temporais causam destruição e transtornos em pelo menos 123 municípios gaúchos. Na capital, escolas e postos de saúde fecharam as portas por causa da falta de luz. Entenda como a redução do juro básico da economia pode beneficiar o seu bolso. Décima quarta edição da Bienal do Mercosul apresentada em Porto Alegre. E ainda, programa Sesc Envolva-se oferece cursos de artesanato sustentável e empreendedorismo feminino. A gente começa o Redação TVE de hoje falando dos prejuízos provocados pelos temporais desta madrugada. A chuva deixou estradas parcialmente bloqueadas, provocou alagamentos e veio acompanhada por ventos fortes que destelharam casas e derrubaram árvores e postes. Mais de um milhão de clientes ficaram sem energia elétrica. Conforme o balanço divulgado pelo governo do estado, 684 mil pontos continuam sem luz. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, uma linha de tempestades cruzou o Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira e a madrugada de hoje. As rajadas de vento chegaram aos 140 km por hora em Uruguaiana, Soledade e Cruz Alta. Ventos acima dos 100 km por hora também atingiram Santo Ângelo, onde diversas árvores caíram. Já a cidade de Jaguarão registrou o maior acumulado de chuva, em torno de 130 milímetros. E a Expo Agro Afubra foi suspensa em Rio Pardo, na região central, porque os estandes foram danificados pela ventania. A programação deve ser retomada amanhã, último dia do evento, que iniciou na terça e reúne mais de 500 expositores. Ao todo, 123 municípios gaúchos foram afetados pelo mau tempo de acordo com a Defesa Civil Estadual. E cinco pessoas ficaram feridas, outras 24 estão desabrigadas ou desalojadas. Em Porto Alegre, unidades de saúde e escolas como essa, no bairro Cavalhada, não abriram hoje por falta de energia elétrica. Impressionante a velocidade que o vento atingiu no Rio Grande do Sul, né? Compatível com a força de um furacão 140 km por hora. A boa notícia é que amanhã a chuva deve parar aqui no estado. Hora de conferir a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a frente fria que provocou temporais se afasta do Rio Grande do Sul. Na campanha, um dia de sol e poucas nuvens. Céu aberto no centro do estado. E nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. As temperaturas continuam caindo. Faz frio pela manhã. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 24 graus. Já em Bagé, o dia começa com mínima na casa dos 8 e à tarde a máxima chega aos 22. E em Santiago, os termômetros vão dos 10 para os 20 graus. E depois do susto com o temporal que atingiu Porto Alegre durante a madrugada, o South Summit Brasil segue movimentando o Cais Mauá. Hoje foi assinado um protocolo para a realização de mais uma edição da Taça das Favelas e da Expo Favela no Rio Grande do Sul. O documento foi assinado pelo governador Eduardo Leite e por representantes da Central Única das Favelas. Durante o evento realizado no RS Innovation State, o executivo gaúcho também apresentou as ações do programa RS Seguro Comunidade, que promove intervenções urbanas em áreas que apresentam altos índices de violência. Nós estamos aportando recursos no orçamento para isso. 300 milhões de reais que vão ser investidos e que vão ser percebidos nos próximos anos como uma profunda transformação nessas comunidades. A gente está no momento agora de fazer as pesquisas, de mobilizar as comunidades, de organizar quais vão ser as intervenções. Mas quando isso aflorar e começar a aparecer, tenho certeza que será uma transformação muito profunda. Então é uma inovação também em políticas públicas. O South Summit se propõe a falar sobre inovação. Inovação não é só aquela tecnologia das ferramentas da informática que a gente está acostumado a ver. É também inovação em serviços. É a inovação na formação de políticas públicas, como a gente está fazendo no caso do RS Seguro Comunidade. A gente compartilha isso nesse nosso palco aqui do Rio Grande do Sul. E uma notícia preocupante. A Secretaria da Saúde confirmou mais cinco mortes provocadas pela dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, subiu para 34 o total de óbitos decorrentes da doença somente este ano aqui no Estado. Já o número de casos confirmados é de cerca de 28 mil. O assunto agora é economia. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central fez um novo corte de 0,5 ponto percentual, 0,5 ponto percentual na taxa Selic, o sexto seguido. Com isso, o juro básico da economia brasileira caiu para 10,75% ao ano. Quem comenta para a gente os impactos dessa medida é o economista Marcelo Portugal. Marcelo, muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Essa queda nos juros, depois de um período com aperto monetário e taxa de juros que foi mantida no mesmo patamar, o que significa? A inflação está mais sob controle. Vamos ver se a gente tem realmente o contato com o economista. Agora sim, apareceu aqui para a gente. Marcelo Portugal, boa noite. Finalmente, como você disse, nós já estamos há mais de sete, oito meses promovendo essas reduções homeopáticas da taxa de juros. Nós saímos de uma taxa Selic perto de 13,75%. Já tiramos três pontos percentuais, saiu de 13,75%, como você mencionou, para 10,75%. E o comunicado que o Banco Central fez logo depois da reunião indica que vai cair de novo daqui a 45 dias, na próxima reunião do Copom. Então vai cair provavelmente mais 50 pontos. Então vai cair dos 10,75% para 10,25%. E a minha expectativa é que isso continue acontecendo, talvez num ritmo um pouco mais lento, nos meses subsequentes. O que isso significa em bom português? É uma boa notícia para quem quer tomar crédito, porque na medida em que a taxa de juros básica fica mais baixa, os bancos são mais amigáveis, vamos chamar assim, no crédito. Amigáveis nos dois sentidos. Eles tanto aumentam o número de parcelas, eles permitem que você faça um financiamento num número maior de parcelas, como ainda por cima, reduzem o custo do financiamento, reduz a taxa de juros. Então acaba ficando mais fácil comprar no varejo que precisa de crédito, que é o caso do liquidificador, da máquina de lavar, da geladeira, do automóvel, e mesmo produtos de vestuário, sapato, às vezes você compra em uma, duas vezes. Por outro lado, é uma má notícia para quem poupa. Então todo mundo que junta dinheiro e aplica esse dinheiro em algum fundo num banco aqui no Rio Grande do Sul vai ter a sua remuneração reduzida. A remuneração que o banco paga para o poupador, em geral, é não na poupança. A poupança é outra forma, mas eu digo nos fundos. O poupador que investe em fundos de investimento, a taxa dele, em geral, é parecida com a taxa da Selic. Então esse poupador estava ganhando perto de R$ 13,75 há sete, oito meses atrás, agora está ganhando R$ 10,75 ao ano, 10,75% ao ano. E provavelmente nos próximos meses isso vai cair ainda um pouco mais. E a poupança não é afetada, então? Só para deixar bem claro que muita gente ainda tem aplicação na poupança? Não. A poupança tem outra regra de reajuste. A poupança gera uma regra que só é ligada à Selic quando a Selic cai muito, cai abaixo ali de 9, 8%. No patamar atual de R$ 10,75 e mesmo nos próximos dois, três meses agora, essa redução na Selic não tem nenhum efeito sobre a poupança. A poupança remunera quem coloca o dinheiro lá numa taxa fixa de 0,5% ao mês. Então se a gente compuser todos os meses, isso vai dar perto de 6%, os 12 meses, isso vai dar perto de 6% ao ano, mais um negócio que chama taxa referencial, que é uma taxa bem pequenininha, que é da ordem de 0,2%, 0,3%, 0,4%. Então a poupança vai render por ano alguma coisa, é um pouco abaixo de 7%, vai render 6,5%, 6,8%. Já era assim antes e vai continuar assim nos próximos meses. E como você avalia a influência do mercado internacional, da política monetária que está sendo fiscal, que está sendo praticada em outros países, sobre as decisões aqui do Banco Central, principalmente considerando os Estados Unidos, que manteve a taxa de juros recentemente, mas tem indicativo de queda e a situação na Europa também, como é que está a inflação por lá e como isso nos afeta? Olha, nos afeta porque o diferencial de juros, ou seja, a diferença entre a nossa Selic e a Selic deles, a Selic americana, a taxa básica lá nos Estados Unidos, influencia na taxa de câmbio. Lógico que se a remuneração é maior lá do que aqui, é melhor lá do que aqui, o dinheiro vai na direção dos Estados Unidos, para levar o dinheiro para lá, você tem que comprar dólar, você puxa a taxa de câmbio para cima. Em parte foi por essa razão, que se você recordar aí nas últimas semanas, nós saímos de uma taxa de câmbio ali da ordem de 4,92, 4,95 para alguma coisa um pouquinho mais alto, perto de 5. Mas como você mesmo disse, eu acho que ainda tem espaço, a gente ainda tem uma taxa bem maior do que a taxa lá nos Estados Unidos. A taxa americana está na ordem, o que seria a Selic lá nos Estados Unidos, que chama a taxa dos Fed Funds, está em 5,25%. 5,25%. Aqui nós estamos em 10,75%, ou seja, a nossa taxa ainda é o dobro da taxa norte-americana. Então ainda tem espaço, mesmo que eles não reduzam na próxima reunião, ainda tem espaço para que a gente continue a reduzir a nossa taxa. Mas você está correta em chamar a atenção para o fato de que há um piso. Então a gente precisa que em algum momento o Banco Central americano comece a reduzir a taxa deles para que a gente possa manter esse ritmo de redução na Selic nos próximos meses. Mas a perspectiva é de que a gente realmente possa fechar 2024 com os juros na casa de um dígito abaixo dos 10%? Eu acho que com probabilidade muito grande. Como eu disse a você, nós estamos em 10,75%. Tem quase certeza que na próxima vai para 10,25%. Aí de 10,25% para chegar em um dígito, falta só um pouquinho. Então eu acredito firmemente que lá para julho, agosto, a gente já vai estar com a taxa de juros no Brasil não muito abaixo de 10%, infelizmente, mas um pouco abaixo de 10% já nos dois dígitos que você está mencionando, algo como 9,5%, 9,75%, 9,25%. A gente já vai ter uma taxa de juros de um dígito. Aproveitando a inflação sob controle, então, para dar mais esse estímulo para a economia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O economista Marcelo Portugal foi quem conversou com a gente aqui no Redação TV. Boa noite. E começou hoje a montagem da tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre, que este ano está na edição de número 244. A estrutura que está sendo montada no Largo Glênio Pérez, no centro histórico da capital, vai ter 40 bancas de pescados resfriados e congelados e quatro bancas com a comercialização de alimentos processados, como a tainha assada na taquara, bolinhos e espetinhos de peixe. A Prefeitura informou que investiu R$ 400 mil para a realização da feira, que acontece de 25 a 29 de março. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a apresentação oficial da edição 2024 da Bienal do Mercosul, que acontece de 12 de setembro a 17 de novembro, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, depois do calorão de ontem, a tarde de quinta-feira termina com céu nublado e chuva fina. Uma cara típica de outono. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura amena, na casa dos 21 graus. Redação TV é de volta para contar que a Delegacia de Combate, Intolerância, localizada na zona norte de Porto Alegre, realizou hoje um mutirão de atendimentos às vítimas de racismo. A ação faz referência ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. A data surgiu em razão de um massacre ocorrido na África do Sul em 1960, por causa do regime do Apartheid. Além do atendimento de rotina, foram oferecidos outros serviços. A ideia do mutirão é dar acesso a outros direitos. Foram disponibilizados testes de saúde, maquiagem, acolhimento especializado. Além disso, instituições como o Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Estado ofereceram orientação jurídica às vítimas de preconceito, discriminação e intolerância. O importante dessa data é não só oferecer esses serviços todos no mesmo espaço, no espaço desta Delegacia, que é uma grande porta de entrada para essa rede de proteção, mas também possibilitar essa integração entre os serviços, que todos se conheçam, que a gente possa trocar contatos e melhorar os nossos fluxos de encaminhamento. No ano passado, a Delegacia fez 50 atendimentos relacionados à discriminação por raça e cor. A legislação sobre esses crimes é de 1989. A lei sofreu alterações e inclui outras formas de preconceito. Há um ano, foi sancionada a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo, inafiançável e imprescritível. Injúria racial é racismo. A lei de racismo prevê pelo menos 13 figuras típicas. Então, o racismo pode se manifestar de várias formas, inclusive de forma silenciosa e velada. Nem sempre esse racismo é externado, ele é verbalizado, e nem por isso a gente deixa de ter o crime de racismo ou deixa de merecer o mesmo tratamento jurídico penal. Há 64 anos, 69 pessoas foram assassinadas na África do Sul quando participavam de um protesto contra o Apartheid, um regime de segregação racial. Em 1966, a Organização das Nações Unidas instituiu a data como Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, em memória às vítimas. Essa não é uma data para a população negra. Essa é uma data importante para que todos nós, enquanto sociedade, possamos despertar para todas as formas de discriminação e preconceito. Por quão perversa, quão perversas são essas práticas, o quanto isso gera o adoecimento dessas pessoas em todos os seus espaços, públicos e privados. E um curso de artesanato sustentável e empreendedorismo feminino é oferecido pelo programa SESC Envolva-se em Cachoeirinha, na região metropolitana. Uma iniciativa, essa iniciativa busca capacitar organizações e indivíduos por meio dos princípios da sustentabilidade, com foco na geração de emprego e renda. Mãos talentosas impulsionam criatividade e desenvolvimento pessoal. Como o da dona Rejane, que já sabia trabalhar com gesso, madeira e patchwork, e agora vai costurar. Quero aprimorar os meus conhecimentos. Eu já faço algum tipo de artesanato, assim, sabe? Mas, depois da pandemia, a gente se enclausurou, né? Muito em casa, então eu estava precisando sair, né? Ver pessoas, estar junto com pessoas, que isso ajuda melhor a nossa autoestima. E a gente sempre aprimora alguma coisa, né? E como dizem, o saber não ocupa espaço, né? É muito bom a gente estar junto com pessoas, a gente ri, a gente brinca, esquece dos problemas que a gente tem, que a gente traz de casa. Então, é delicioso. Um projeto de impacto social. O Envolva-se tem como missão instruir práticas de artesanato através da coleta e reutilização de resíduos excedentes da indústria têxtil, visando a redução do impacto ambiental e a promoção da sustentabilidade. O propósito é criar itens de valor social, cultural e econômico que podem ser comercializados, proporcionando uma alternativa de incremento de renda para os participantes. As aulas totalmente gratuitas são realizadas na Associação de Justiça e Apoio às Mulheres. A gente tem aí na história do programa e nos últimos 13 anos, né? A gente já coletou e distribuiu mais de 800 toneladas de resíduos têxteis, então que deixam de ir para aterros sanitários, né? De serem incinerados e são transformados em outros produtos. A gente tem aí uma quantidade de mais de mil turmas de cursos, palestras e oficinas que foram desenvolvidas, trazendo esse impacto educacional, né? E já impactamos ao longo do programa aí mais de 100 mil pessoas que participaram das nossas atividades, sejam nas atividades presenciais ou nas atividades online também que a gente iniciou aí no período de pandemia, né? Além das feiras de geração de renda. Gera toda essa conexão entre as mulheres, essa autonomia. Nós temos aqui alguns voluntários que acompanham as aulas para que elas possam também conversar com psicólogas, assistentes sociais e a gente poder trabalhar todo este aporte, né? De apoio não somente à mulher, como à família também. O público-alvo do Envolva-se, né? 90% deles são mulheres. Mulheres que a gente chama de situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, tanto mulheres vítimas de violência doméstica que passam alguma situação de vulnerabilidade social e o impacto é muito positivo porque ele traz, a gente sempre fala que o artesanato e a costura ele vai muito além da técnica, né? De aprender um novo saber, que isso já é algo muito importante e gratificante, considerado uma garantia de direito mas a gente trabalha também com essa perspectiva de saúde mental. Então, a importância do fortalecimento de vínculos, né? Quando se está num coletivo de mulheres a importância da conversa O programa é direcionado a mulheres com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos e as inscrições continuam abertas vão ser 11 encontros até o dia 16 de abril e as participantes contam com a atenção como da professora Inésia que nesse dia estava ensinando a fazer tulipas de tecido. Bom, professora Inésia, como é que é levar essa arte para essas mulheres? Como é que é esse trabalho? É gratificante porque cada vez que eu tiro de mim eu sou como se for assim tem vários desenhos e esses desenhos eu vou levando para a comunidade para as pessoas que eu ensino eu vou ensinando elas a ter os seus próprios desenhos elas vão criar as suas próprias peças eu vou dando este caminho para elas. Às vezes a gente encontra numa pessoa que parece que ela não sabe nada mas eu aprendo porque ela sempre me mostra algo novo que eu posso fazer então o trabalho é mais em cima daquilo que elas sabem fazer eu dou uma lapidada olá, trabalho feito. Que legal E agora a cultura a 14ª Bienal do Mercosul foi lançada esta tarde a mostra ocorre de 12 de setembro a 17 de novembro em vários espaços da capital gaúcha e tem organização de Rafael Fonseca, Thiago Santana e Ina Jiménez Suriel O tema da Bienal do Mercosul deste ano é estalo uma escolha que promete explorar vertentes desse conceito multifacetado no contexto da arte contemporânea que evoca instantaneidade, ruptura, som e performance Qual era a intenção? Era nós falarmos de vida, de movimento porque saímos de uma 13ª Bienal aonde falamos sobre trauma vinhamos de uma pandemia agora é um outro momento é um momento de transformação é um momento que o mundo inteiro vive com inteligência artificial sendo um contexto muito, muito forte aí nos fazendo a pensar Os artistas participantes e os espaços expositivos ainda não foram divulgados Um dos curadores, o baiano Thiago Santana explicou via online que haverá presença latino-americana caribenha, indígena de artistas bem jovens e também explicou as camadas de leitura que esse tema propõe o gesto de friccionar os dedos em movimento e ação O evento também é composto de curadorias paralelas como o Programa do Público e Educativa André, Gino e eu, Michele Sguet somos as curadoras educativas que é uma posição que lançou a Bienal do Mercosul muitos anos atrás quando trouxe o Kamenitzer como curador educativo num lugar de destaque no cenário mundial de formação de educadores e de recepção de grande volume de gente escolas que esperam o tempo todo que não tem Bienal estão mais esperando para chegar a esse momento e a gente é reconhecida a Bienal do Mercosul como esse lugar de formação de educadores de arte educadores e a gente está retornando para esse lugar E um dos projetos complementares da 14ª Bienal do Mercosul é o Portas para a Arte que vai integrar outros artistas, galerias e público A gente tem o objetivo de integrar a comunidade artística local e aí a gente fala espaços de arte, galerias curadores independentes, artistas locais para que eles estejam engajados e façam parte desse grande movimento cultural de arte contemporânea que é a Bienal do Mercosul Então nós vamos estar o Portas para a Arte já diz a nossa ideia é que a cidade toda de Porto Alegre respire arte e que enquanto acontece a Bienal também aconteça exposições ao mesmo tempo com artistas locais em todas as galerias e espaços de arte ...de Bienal do Mercosul Nós encerramos hoje com a compositora e acordeonista Adriana de Los Santos que faz show este sábado às 6 da tarde lá na Fundação E-Carta de Porto Alegre Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil Muito obrigada pela companhia Boa noite e até amanhã Ainda não estávamos hoje com o acesso Se inscreva no canal Se inscreva no canal